Homem faz joguinho, minha gente! Ah, mas faz a beça! Faz muito, faz demais! Gente, homem é jogo puro! Outro dia eu vi uma menina colocando o seguinte, um comentário no YouTube, num vídeo meu, falando, ah, homem quando gosta, ele é direto, ele não fica com joguinho. Ah, minha gente! Olha só, presta atenção, um homem, ele não vai chegar pra você e vai perguntar diretamente, você me ama, meu amor? É raro, é exceção. Quando ele perguntar, normalmente ele vai perguntar na hora da furufada, na hora do rale-rola, que ele sabe que você tá mais assim, sabe? Soltinha, você não tá raciocinando direito, então ele vai te perguntar nessa hora, pra ver se arranca alguma coisa de você. Mas, via de regra, o homem não pergunta. Mesmo porque o homem não é movido a palavras, minha gente. Nós, mulheres, sim. Tudo a gente tem que verbalizar, o cérebro tá na língua, a gente tem que falar. O homem não é assim. O homem, ele é movido por ações, por atitudes, por posturas. Então, é óbvio, principalmente no começo da relação, ele dá umas sumidinhas estratégicas, estratégicas, pra quê? Primeiro, porque ele tem que fazer toda a dança do pavão, né? A dança do acasalamento. O que significa isso, minha gente? Que ele tem que fazer você se apaixonar por ele. Não significa que ele queira realmente alguma coisa séria com você. Mas o instinto de caça, esse instinto de querer fazer com que a mulher se apaixone por ele, isso é nato do homem. Se o homem, ele é homem, ele vai agir assim, todos, ok? Todos. Mesmo você, menininho, que tá me vendo aqui no YouTube, está dizendo, não, Fernanda, eu sou um poço de sinceridade. Aham, te conheço, filhão, de outros carnavais. Então, assim, isso está no homem, essa questão de querer fazer com que a mulher se apaixone. E ele tem formas de fazer isso que ele aprendeu antes de nascer. Eu acho que ele já nasce com DNA. Então, tem vários joguinhos. E hoje em dia, com o WhatsApp, então, por exemplo, deixa a mulher no vácuo. Enquanto fala. Outra coisa, ela mandou uma mensagem, ele visualiza e não responde. Pode ser jogo. Pode ser jogo. Uma coisa importante é a gente saber diferenciar o que é jogo masculino e o que é desrespeito. Uma coisa, ele dá uma sumidinha de um, dois, três dias no meio da semana, naquele comecinho. Sabe quando vocês estão naquela vai, não vai, vai, não vai, vai, aquele jogo. Isso é uma coisa. Outra coisa, ele sumiu o final de semana inteiro e apareceu na segunda-feira de manhã como se nada tivesse acontecido. O desrespeito, minha gente, é uma coisa mais clara. É uma coisa que você sente, que você fala, isso não tá certo. Sabe aquela coisa que dá lá, gente, isso não tá certo, não tô gostando. A outra é aquilo que você fica meio em dúvida, do tipo, ah, ele sumiu um dia, sumiu dois, ele demorou pra responder uma mensagem. Ora ele responde rápido, ora não. Isso é jogo. Então, gente, não sejamos ingênuas neste ano, que acho que estamos bem avançadinhas, né? Mas tem algumas coisas que ainda a gente fica meio, né? Meio barata. A gente fica meio barata tonta. Então, a gente acha que o homem não tá fazendo jogo. Ah, a gente não faz jogo. A gente faz. Ah, a gente faz. Só que o jogo da mulher, gente, ainda perde feio pro jogo do homem, viu? Ainda. Os homens sabem jogar muito melhor do que nós, meninas. E a gente tem que começar a observar isso. Observar como é que eles agem. Eu lembro que no curso do Manipulação Masculina que eu fiz, eu foquei bastante nisso. Nesses jogos, na forma que o homem conduz o relacionamento, como é que ele se comporta. E eu acho que isso é importante pra todas as meninas. Se eu pudesse, eu acho que eu ia criar uma matéria na escola pra mulherada, pra meninada, aprender como é que funciona a escola de samba, entendeu? Um beijo, gente. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri